Eu não queria estar falando sobre o Paulo Turra, mas eu acho que eu preciso estar falando sobre o Paulo Turra, né? A gente entra numa posição aqui por produzir conteúdo todo dia, de também precisar falar sobre assuntos complicados, não só falar sobre questões positivas, né? Até falei que eu gosto de começar a semana com vídeo positivo, mas ao longo da semana a gente é desafiado a falar dos mais diversos assuntos. E assim, eu tenho uma pergunta que eu adoraria fazer para o Turra, infelizmente a assessoria do Atlético ainda não me permite participar mais constantemente das coletivas, porque eu não estou lá presencialmente, mas eu tinha uma curiosidade de saber a resposta do Turra, do Filipão, do Pracidele como um todo. E eu quero deixar claro, eu não acho que o Atlético, dentro da proposta, dentro da estrutura, eu não acho que o Atlético fez um mau jogo contra o Atlético Mineiro. Mas eu queria perguntar o seguinte para o Turra, é mais fácil você adaptar um elenco de 30 jogadores a uma ideia de uma comissão técnica, ou é mais fácil você adaptar a ideia de uma comissão técnica característica de 30 jogadores? Porque eu acho que hoje existe quase que uma imposição, e isso me incomoda. A gente sabe que a torcida gostaria de ver o time jogando diferente. Beleza, a torcida é um fator externo, a gente não sei quanto tem que levar em consideração a opinião da torcida, acho que não tem que ser ignorada também. Mas quando você começa a olhar o elenco do Atlético, e eu tenho informações que o elenco do Atlético gostaria de jogar diferente, eu acho que isso sim precisa ser levado muito em consideração, mas quando a gente começa a olhar o elenco do Atlético, a gente vê Christian, a gente vê Eric, a gente vê Alex Santana, a gente vê Terãs, a gente vê Vitor Bueno, a gente vê Canóbio, a gente vê Coelho, a gente vê Pablo, a gente vê Vitor Roque, a gente vê Fernandinho, a gente vê Kelvin, a gente vê Fernando, a gente vê William Bigode, e assim, nada me convence, nada me convence que esse elenco é pra jogar dessa maneira. Mas nada, nada, que as características desse elenco são compatíveis com a ideia do escolarismo, nada me convence. Porque assim, eu já acompanho o Atlético há algum tempo, o time de 2020, eu entendi quando aquele cara ali atrás, o Alto Ori, ele precisou fortalecer a defesa e atacar da maneira mais direta possível, porque ele tinha o quarteto ofensivo dele, Renato Kaiser, Carlos Eduardo, Fernando Canezinho e Nicão. Era um time limitado. Era um time que precisava ter essa postura de ataques diretos, ataques rápidos, jogo em bloco baixo, se defender. Porque esse time, ele tava brigando contra o rebaixamento, jogando de outra forma. Aquele time, ele precisava muito de uma mudança. E a mudança veio, acabou dando certo e tudo mais. O time de 2021, ele jogou de alguma maneira diferente com o Antônio, tendo mais posse de bola, controlando mais o jogo, mas a partir do momento que perde peças importantes, como o Vitinho e o Babi, o time entende que é com três zagueiros que ele vai começar a jogar ao longo da temporada. Mas era um time mais limitado, era um time que tinha Nico, era um time que tinha jogadores ali que a gente tinha uma certa dúvida. O próprio Kaiser na frente, o Richard. Jogadores que hoje a gente tem de um nível superior. O time de 2022, a gente até fazia uma força pra entender. Ah, o Filipão não teve tempo pra treinar, o Filipão chegou e deu resposta de resultado. E assim, em questão de resultado, essa comissão técnica é quase que inquestionável. Mas em 2023, não dá mais pra aceitar o Atlético jogando assim. E quando eu digo não dá mais pra aceitar, não tem o que eu possa fazer, infelizmente. Mas é uma pena saber que vários jogadores que têm um potencial absurdo, vários jogadores que têm muita, muita, muita qualidade, eles estão jogando num modelo que não favorece em nada eles. Sabe? Quando eu tava na Band e tava num cenário que não me favorecia, eu busquei sair. Eu não acho que esses caras eles vão buscar sair, porque o Atlético, ele é um clube muito forte, ele é um clube muito foda, que dá estabilidade, que dá tudo de melhor pros caras. Mas eu tenho certeza que não tem nenhum jogador do Atlético feliz. Você acha que o Terence tá feliz? Você acha que o Vitor Roque tá feliz? Você acha que o Christian tá feliz? Esses caras eles não estão felizes. Eu não tô falando isso porque é uma derrota. Eu tô falando isso há bastante tempo. Cobrando que o Atlético não só pode, mas deve jogar de maneira diferente. E quando eu falo que o Atlético deve jogar de maneira diferente, eu não tô falando que o Atlético tem que ser o Barcelona do Guardiola. Eu não tô falando que o Atlético tem que ser o Manchester City. A Inter de Milão é um time que chega numa reta final de Liga dos Campeões mostrando. Dá pra se defender bem, dá pra se ter uma estrutura defensiva forte, e dá pra atacar, chegar no gol adversário. Mais um jogo, esse jogo contra o Atlético Mineiro, que fica a sensação, tinha espaço. Poderia ser diferente. A gente tinha condição de jogar mais. A gente tinha condição de botar pelo menos uma vez o Vitor Roque na cara do gol. A gente tinha condição de dar mais minutos pro Terence. A gente tinha condição de potencializar ainda mais o Christian. A gente poderia ver Canobio e Coelho fazendo partidas melhores. É pelo menos o meu sentimento. Óbvio, a gente teve uma construção bonita de gol e a gente se defendeu muito bem até quando as circunstâncias permitiram. Mas isso é pouco. Isso é pouco. E o Atlético, se ele me ensinou algo, o Atlético me ensinou sempre pensar grande. Hoje, a maneira que o Filipão joga, a maneira que o Turra, a maneira que o Atlético joga por causa do Filipão e a maneira que o Turra opta a jogar, faz eu entender que o Atlético está optando pela menor possibilidade. O Atlético pode jogar muito mais. O Atlético pode propor muito mais. O Atlético pode criar muito mais. O Atlético pode fazer muito mais gols. E o Atlético tem uma boa quantidade de gols na temporada. O Atlético tem cinquenta e poucos gols. Um número parecido com o do Palmeiras. Mas, assim, é um sentimento que esses gols, vários surgiram de maneira coletiva, óbvio. Inclusive, esse contra o Atlético Mineiro foi um gol de uma construção muito bonita. Mas eu fico pensando, como esses jogadores se conectaram? Foi a partir da qualidade desses caras ou foi a partir de treino? E até mesmo internamente, será que não foi uma orientação de um analista? Será que não foi uma orientação de um auxiliar? Porque eu não consigo ver a digital do Turra. E quando você não consegue ver a digital de um trabalho, você começa a questionar esse trabalho como um todo. Você começa a fazer com que esse trabalho, ele perca valor. E, de verdade, começou com potencial, caiu, teve vitórias importantes, volta a ter derrotas em sequência. Mas a sensação que eu tenho é existir uma expectativa de crescimento do trabalho do Turra. Existir uma expectativa, conforme o tempo fosse passando, o trabalho fosse evoluindo, o Atlético fosse melhorando. E a gente fosse se afastando um pouquinho mais do que a gente viu de 2022. E chegando mais próximo do que a gente vê em outros, a gente acha o ideal, na real. O Atlético tem bons momentos. O Atlético tem bons momentos. Contra o Botafogo, o time jogou muita bola. E deu até uma expectativa. Vai começar a ser diferente. Mas é um Atlético que volta e regride. O trabalho do Paulo Turra regrediu. O trabalho do Paulo Turra faz o Atlético voltar ao tempo em 2022. A gente sabe que o Atlético é o clube do futuro. E óbvio, não é que 2022 tenha sido uma grande merda e nada pode ser salvo. Mas o Atlético é o time do futuro. E se ele continuar olhando para o passado, ou voltando ao passado, eu não sei o que esse time vai conseguir apresentar no restante da temporada. Mas é um sentimento de uma equipe que deveria jogar de maneira diferente. As características dos jogadores, que eu acho que é o fator mais importante, mostram que o Atlético deveria jogar de maneira diferente. Muito mais propositivo, tendo mais a bola, respeitando a característica dos jogadores. Eu acho que essa imposição feita pela comissão técnica de uma maneira de se jogar é um grande respeito da maneira que os jogadores trabalham ali. Porque são jogadores extremamente dedicados. o mínimo que eles tinham que ter é o respeito por parte dessa comissão técnica para ter suas características respeitadas mais do que qualquer coisa.